Oi, pessoal! Vamos falar sobre a publicação de contratos no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP? Esse portal centraliza todas as informações sobre contratações públicas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Tudo bem organizado e de fácil acesso. A Lei nº 14.133, de 2021, exige que contratos e aditamentos sejam divulgados no PNCP dentro do prazo específico, no máximo 10 dias úteis quando oriundo de contratação direta e 20 dias úteis quando de licitação, condição indispensável para a produção dos seus efeitos. Por isso, o Estado de São Paulo adotou o sistema contratos.gov.br do governo federal. Todos os documentos registrados nesse módulo já migram automaticamente para o PNCP. E vale lembrar que contratos, aditamentos, prorrogações e ajustes devem ser obrigatoriamente lançados nesse sistema. Em algumas situações, dá para substituir o contrato por outro instrumento, como carta-contrato, nota de empenho com força de contrato, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Mas só em dois casos, dispensa de licitação pelo valor ou compra de entrega imediata e integral que não resultem em obrigações futuras. Compartilhe essa dica e fique sempre atualizado. Compartilhe essa dica e fique sempre atualizada.